Olá, chegou a hora de conferir os principais fatos da semana na Justiça Federal da Primeira Região. No Pará, o dono de uma carboaria foi condenado a quatro anos de prisão por manter trabalhadores em condições semelhantes às de escravos. A fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho encontrou 19 trabalhadores que eram submetidos a jornadas extensas de trabalho, sem água potável, sem banheiro e sem equipamento de proteção para realizar o serviço, colocando a saúde em risco. O caso chegou ao TRF da Primeira Região, onde a terceira turma destacou que a ocorrência do crime foi comprovada por meio do relatório de fiscalização dos autos de infrações, do depoimento de uma das vítimas e das fotos do local. O crime se enquadra no artigo 149 do Código Penal. O TRF-1 manteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a um trabalhador rural, reconhecendo o tempo que ele trabalhou em condições especiais como mecânico. A primeira turma ressaltou que a documentação juntada ao processo e as testemunhas apresentadas comprovam o exercício das duas atividades. O colegiado destacou que a aposentadoria especial é devida a quem tiver trabalhado por 15, 20 ou 25 anos com agentes nocivos e, no caso, o homem já tinha mais de 35 anos de serviço. O colegiado ressaltou ainda que, na profissão de mecânico, há manipulação constante de produtos químicos, o que faz com que seja devido o reconhecimento da especialidade prevista em lei. E a Justiça Federal suspendeu a convocação pelas Forças Armadas dos médicos que trabalham no combate à Covid-19 em hospitais de Rondônia. Com a decisão, os profissionais podem permanecer cuidando dos pacientes infectados nas unidades de saúde. Para a Justiça, não é razoável nem proporcional convocar esses profissionais neste momento, já que adiar o início do serviço militar obrigatório não trará prejuízo para a União. Pelo contrário, as Forças Armadas receberão profissionais mais qualificados depois. Já a falta de médicos pode colapsar ainda mais o sistema de saúde. Eu fico por aqui. Continue com a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima semana!